E aí, gente fina, tudo bem com vocês? Zezé de Camargo, seu filho José Camargo aí, gente, bichinho cresce, hein? Olha o tamanho que já tá o José! Ai, 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 mas cresce rapidamente, né, gente? Mas que fiarada, hein, sô? É, diz que tá pra aparecer um aí de 18 anos, né, filho do Zezé? Ai, diz que tá pra chegar mais um aí, né, de 18 anos, hein? Nossa! Vai ter que trabalhar muito, né, pra poder deixar fortuna pra esse povão tudo, hein? Nossa senhora, Zezé do céu, como é que você é namorador desse jeito, né? A Priscila Danta tá doidinha, chorando, zunhando a cabeça, que vai embora, que não aguenta ser chifruda mais, né? E as mulheres tá tudo beirando o Zezé, a Dando Camargo, não sei quem lá mais, não sei quem lá mais, tá todo mundo beirando o Zezé, que ela não aguenta mais, agora ela vai mesmo, né? Agora, ele já tem que começar a pagar pra ela, com fita na barriga, né? A partir da hora que ela separar dele, ele já vai ter que começar a pagar aí em torno de uns 600, 700 conto pra ela todo mês, mesmo ela não tendo ganhado bastardinha ainda, né? Então, a Priscila Dantas tá desequilibrada, tá doida, tá toda malucona aí, né, gente? Com esse tanto de filho que tá aparecendo o Zezé, porque ela acha que o dela é o que vai, tem que ir lá... Gente, o Zezé não tá aguentando mais, sabe? Tá aguentando mais. Já tá velho, né? Cansado. Vem a Priscila Dantas, né, querendo aí um cofrinho aí, né? Será que esse dinheiro vai trazer felicidade? Será que isso tudo vai dar certo? Né? Porque você botar um filho aí é só por causa de dinheiro, né? É complicado, não é? Não é fácil não, né? Mas é assim que ela quer, né, gente? Então, é a pessoa paga o preço, né? Paga o preço de tudo, mas a fatura chega mesmo, viu? A fatura chega e é cara, né? Então tá aí, o Zezé agora virou foi creche, né? Tá precisando parar de trabalhar já. Tá bom demais? Ele não tá aguentando mais, não. Tá precisando parar de trabalhar pra olhar essa meninada agora, né? Ficar por conta dessas crianças saiadas aí, né? Até o próximo vídeo.